E aí tudo bem no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para você a como fazer aqui ó esse lindo vaso decorativo com gesso tá ok e para você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo eu sou o Fábio Veiga e seja bem-vindo aqui ao FVS construções se você gosta desse tipo de conteúdo já curta e comenta compartilha com seus amigos se inscreva aqui no canal para você seguir aí e tá vendo outros vídeos como esse daqui tá ok então vamos lá aqui nós vamos precisar de três folhas de mamona vamos colocar ela na superfície plana e corta esse talo aqui ó e na sequência vamos colocar uma água no recipiente e vim com o gesso já colocar sobre a água e vamos mexer e vamos colocar sobre a folha colocar nas três folhas aqui lembrando que tem que fazer a massa de duas muitas vezes né ela tem que esperar ela secar um pouco para na sequência vim colocar mais vamos espalhar aqui ó dessa forma todas as três folhas e após espalhar a primeira massa aguarda aí de três a cinco minutos e vamos fazer uma nova massa e vamos espalhar sobre todas as três novamente e aí vamos aguardar 30 minutos e na sequência vamos remover a folha e aqui a gente remove com a mão o que tiver com a dificuldade de tirar né os pequenas pecinhas nós vamos remover com a faca dessa forma e agora nós vamos com o gabarito de papel com 10 de fundo e 17 nas laterais e 17 também na parte superior e para a gente está riscando aqui e fazendo aqui ó as três peças iguais aqui ó e com a faca de serra aqui vamos serrar né fazer o corte ali rente ao risco que nós marcamos vamos fazer esse corte aqui na diagonal né as 45 graus para fazer esse encaixe aqui ó dessa forma e nós vamos lavar todas as três peças e na sequência vamos fazer mais um pouco de massa e vamos colocar aqui nas laterais de todas as três peças observa aqui como eu tô colocando aqui ó lembrando que o gesso tem que tá as peças tem que tá molhada né tem que tá lavada ali úmida porque senão o gesso seca muito rápido e após colocar aqui em todas as três e nós vamos colar e aqui é só levantar as três peças né e já aproximar aqui que a gente já cola elas e não tirar que o excesso que ficou nas bordas e as esquinas né aqui ó e aqui ó com auxílio de um pano úmido facilita aqui para a gente tá fazendo a limpeza né e remove toda a sujeira para não é secar né e acabar estragando o acabamento da folha e aguarda 30 minutos é só virar ela aqui ó já com a faca tirando aqui todas as rebarbas e para fazer o fundo é só colocar ali na parte interna né mas um pouco de gesso com mais 30 minutos já tá feito ali o fundo agora vamos fazer o acabamento aqui com uma faca vamos tirar o excesso né aqui por dentro e também no fundo feito isso é só lixar aqui nós vamos lixar com a lixa d'água é uma lixa 180 lixa d'água um pedaço ali ó a gente vai passando na borda e nas esquinas né as esquininha já tá fazendo o acabamento feito isso é só aguardar secar em torno de 5 a 10 dias para fazer a pintura aqui nós vamos usar uma tinta dourado para tá fazendo aqui as esquinas e a borda o e nas laterais nós vamos usar uma tinta verde e a guarda tinta secar na sequência nós vamos usar uma resina acrílica incolor para dar aquele brilho final e se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários tá bom se você não curtiu já curta aí compartilha com seus amigos se inscreva caso você não for inscrito ainda para você tá vendo outros vídeos como esse daqui tá bom e esse é o vídeo de até hoje um forte abraço e até o próximo vídeo E aí